Fala, viado! Hoje é dia, meu amor, de KG Responde. Hoje é dia de eu matar a sua curiosidade sobre Camila Garbunho. Então eu separei as perguntas que vocês me fizeram no Instagram e eu vou responder. Vem comigo que a gente vai falar sobre mim. Vamos lá, meus amores. Separei algumas perguntas, quer dizer, estou escolhendo agora, na realidade, que vocês me fizeram no Instagram, sobre a minha pessoa. Primeira pergunta é que a Grazi Anjo fez. Como chegou à conclusão que estava na hora de morar sozinha? Eu comecei a morar sozinha faz um ano e pouquinho. Cheguei à conclusão porque eu vi que eu já estava meio que na idade, né, amor? Eu já estava quase com 30 anos, 29 anos. E aí minha mãe, ela fez um delicado convite para me retirar de casa. Nossa, que desgraça! Ela falou assim, oi, filha, tudo bem? Ela falou assim, ah, acho que está na hora de você ter seu cantinho, que você ter suas coisinhas. Eu estava bem plena, na verdade. Eu não estava pensando super em morar fora. Mas aí ela me trouxe essa coisinha na cabeça. Eu falei, ah, pensando aqui bem, talvez acho que é gostoso ter o meu cantinho mesmo, né? E realmente, eu morava já com a minha mãe, com a minha irmã. E a gente começa a ficar mais velho. As manias de cada uma começam a irritar as manias da outra. Entendeu? E aí começa a dar briga. Eu falei, vamos cada um morar no canto? Mas assim, tudo bem, a gente convive, a gente está super bem, a gente trabalha na mesma clínica. Mas se é a melhor coisa que eu fiz da minha life, eu amo morar sozinha, eu amo ter o meu cantinho, eu amo ter as minhas coisas e adoro, 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 adoro. Arrasou. Então, se você tem a oportunidade de morar sozinha, amor, não pensa duas vezes. Vá! Qual a sua altura e peso? Eu tenho 1,60m, às vezes 60, às vezes 58, depois no alongamento. E eu tenho a média, varia entre 60, 62, 63 quilos. Não sei como é que eu estou hoje, não faz pergunta indecente, não quero saber. Tenho raio de quem sabe. Brincadeira. Qual tipo de cílios você usa? Foi a Lari Lacerda que perguntou. Eu uso, Lari, o fio a fio, volume russo, tá? Que é aquele que dentro de cada fiozinho sai várias pontas, 3, 4, 5 pontinhas, ele fica mais volumoso. Então, eu uso o fio a fio, volume russo. Quem faz é a minha irmã, na minha clínica, chama Kigla Garbo. Cara, essa pergunta, eu juro por Deus, já me fizeram muitas vezes, eu preciso esclarecer uma coisa. Você dá uns peguinhas em meninas também, kkkk. Não, caceta! Gente, tenho amigos gays e amigas gays, zero preconceito, mas eu gosto de férias. Férias! R-O-L-A Férias! Entendeu? Eu preciso de férias! Férias! R-O-L-A Férias! Uau! Então assim, amor, não tenho nada contra quem pega as pessoas do mesmo sexo, gays, etc. Tenho vários amigos, porém, contudo, entretanto, eu gosto mesmo de homens só, não gosto de mulheres, tá bom? Não vai estar rolando, amiga. Se o seu interesse é esse, não vai estar rolando. Aqui, olha que pergunta legal! Tem amiga de verdade? Como tentar agradar a todos com tanta falsidade e inveja? Gata, primeiro, nem penso em tentar agradar a todos. Se tem uma coisa que eu não faço, é ficar forçando situações para agradar as pessoas. Eu sou isso daqui, eu sempre falo que Camila Garbo é o seguinte, ou você ama ou você odeia, tá? Porque eu sou expansiva, eu falo, eu falo palavrão, eu brinco. Então a pessoa vai gostar muito do meu jeito de ser ou ela não vai gostar e ponto, e tá tudo bem. Eu aprendi na minha vida que as pessoas não têm que gostar de você. Quando você aprende que você não tem, você não precisa agradar todo mundo, e vão ter pessoas que não gostam de você e elas estão no direito delas, você não sofre. Eu não gosto de todo mundo, você não gosta de todo mundo. Porque são jeitos e jeitos. Então assim, claro, eu tenho amigas de verdade sim, tenho amigas na infância, tenho amigas mais de 10, 15 anos, tenho amigas que sabem tudo mais um pouco sobre mim. E eu não fico buscando agradar não, todo mundo assim, principalmente quem não gosta. Agora como ele dá com falsidade e inveja, ai amiga, eu cago. Porque se você ficar ligando, você vai ficar sofrendo. Eu real cago. Tipo, tem, tem e vai continuar tendo, sabe? E eu sempre falo uma coisa, eu sempre luto muito para crescer na vida, para ser uma mulher foda, e eu acho que você tem que fazer isso também. E um dia eu falei para o meu psicólogo o seguinte, aonde eu quero chegar, isso aqui não é nem o começo, então eu vou precisar muito aprender a lidar com falsidade e inveja. Então a gente vai levando a vida, só não ligar. Real. Está de rolo com alguém? Paulina Taborda perguntou. Não, viado, está bem calhadinha mesmo, bem de boinha, não estou. Sem rolinhos. Esse bocão é natural? Bruna Gomes perguntou. Depende. Não, mentira. Não, eu tenho, é que eu estou de batom agora, eu tenho micropigmentação, que dá aquela corzinha no lábio, que é tipo tatuagem na boca, né? E eu coloquei, faz um ano, que eu coloco um pouquinho de preenchimento. Só um pouquinho. Vou pôr uma foto aqui, ó. Uma foto aqui antes da minha boquinha mais fina. Não era tão fina, era ok. E depois da boquinha mais grossa. Então até na hora quase de retocar. Quando você percebeu que estava virando uma digital influencer? A Camila, minha xará, perguntou. Camila, não sei direito. Ah, eu acho que eu comecei a cair na real de como as coisas estavam começando a acontecer quando as pessoas começaram a conversar comigo na rua, me parar no shopping, falar que adoro meu trabalho. Eu falei, caraca. Quando eu começo a receber muitos recados de vocês, principalmente no Instagram também, e aqui falando da vida de vocês, falando o quanto eu venho ajudado a melhorar o estilo de vida, a melhorar a autoestima. Aí que eu falo, caramba, porque assim, real, a gente, quem tá do lado de cá, por exemplo, eu, ou quem é influencer real, a gente não tem a noção da proporção da coisa. Às vezes eu não tenho real a noção de onde pode chegar, o tanto que pode ajudar ou não, sabe? Então, mas foi de uns três anos pra cá que eu comecei, dois anos e pouquinho pra cá, que eu comecei a perceber mais, assim, esse reconhecimento real. Falar, caramba, eu tenho mesmo que ajudar pessoas e, enfim, que eu estou influenciando. E é uma delícia, eu particularmente, assim, amo. Onde você fez curso de coach? Formação em coach eu fiz pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Eu amei, apaixonei e indico pra todo mundo. Acho maravilhoso que é do José Roberto. Antônio quer saber, é virgem? Sou. Nasci dia 10 de setembro, signo de virgem. É essa a pergunta? É. Você quer casar? Adriana perguntou. Viado, não sei não. Eu fui criada realmente nisso, de namorar, casar, ter filhos. Então tem isso até aqui dentro de mim ainda. Mas assim, eu estou com 30 anos, normalmente as mulheres da minha idade já estão meio desesperadas para casar. Eu estou zero desesperada. Estou real, bem plena, assim, fazendo as minhas coisas, trabalhando, buscando ficar rica, magra, loira e plena. Mas não vou falar pra você que eu... Ah, e falar, não, não quero. Se aparecer, se acontecer, ok. Mas assim, não é uma coisa que eu estou, tipo, assim, desesperada, atrás, pelo amor de Deus, casar. Não me importa se eu estiver perto dos 40 anos ali, bem plena, sozinha, estiver feliz. Não é uma... Não é uma meta desesperadora, sabe? Porque tem gente que sim. Minhas irmãs, por exemplo, nossa, ela quer casar, ela gosta de casar. Cuidado do meu cunhado. Ferrou sim, fodeu sim, quer casar, vai ter que casar. Coitado do meu cunhado, brincadeira. Tem algum boy que é inesquecível? A Clau perguntou. Ô, se tem, Clau. Todo mundo tem, pra bom e pra ruim. Tem o boy que é inesquecível, que eu falo misericórdia, como é que eu aguentei isso? E tem o boy que é inesquecível, que foi um relacionamento maravilhoso também. Então tem, não vou falar nomes, obviamente. Mas existe, existe sim. Mas sim, tá guardadinho no coração. Você já se casou alguma vez? Não, sempre solteira. Elisângela perguntou. Como que você monta os seus looks? Amiga, normalmente eu acordo desesperada. Eu cato a primeira coisa que tiver na mente, eu coloco. Dentro disso, eu acabo usando muito preto. Porque falando assim, quando você não sabe se arrumar, a pessoa que usa muito preto, ela não sabe se arrumar, né? Porque preto combina com tudo. E normalmente eu uso sempre as mesmas roupas. Reparem. Reparem que eu tô sempre com a mesma roupa. Mas por quê? Porque eu já sei que aquela ali fica bom, já coloca aquela ali, já coloca aquilo mesmo. E eu tenho um monte de roupa. Eu tenho umas metinhas assim, de falar, não, eu vou começar a separar a minha roupa um dia antes. Ou guardar as roupas com looks prontos. Ah, parece que não dá certo, parece que eu tô com preguiça. Então assim, vou melhorar esse ponto. Mas eu não fico pensando muito não. Eu acabo que é mais confortável e mais rápido. Por isso que eu sempre tô de saia, de blusinha, sabe assim? Eu não gosto de roupa me pegando, calça jeans, essas coisas. Eu quase não uso. Na real, eu não uso. Eu acho que eu tenho poucas. Babies, é isso. Pra esse vídeo eu vou responder essas perguntas. Farei mais vídeos falando sobre a minha pessoa, então vocês perguntam sempre o que vocês quiserem. Combinadíssimo. Semana que vem tem mais vídeo. Não esquece de clicar no sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Um beijo e até semana que vem. Não esquece de clicar no sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de clicar no sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de clicar no sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de clicar no sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de clicar no sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Tchau.